Fazer igual o Davi. Pessoal, estamos completando agora 150 quilômetros nos bairros de Manaus. E hoje, aqui no Tarumã Sul, é ou não é 5 quilômetros? 5 quilômetros. Mais de 5. Mais de 5. Aqui foi uns 6? 6 quilômetros. 6 quilômetros. Mais 30 maratonas, vezes 5, pelo menos. Mas aí eu quero saber qual o outro vereador que percorreu tantas ruas da cidade de Manaus. Desde 2022 que nós fazemos a maratona. São mais de 40 bairros. Algumas vezes, 2, 3 bairros por maratona. Então isso é uma forma de mostrar a realidade do povo. Inclusive, é uma sátira. Porque ela iniciou no dia em que o prefeito foi correr com o dinheiro do povo de Manaus a maratona de Barcelona. E nós corremos a rua Barcelona, toda esburacada, no Nova Cidade. Muitas vezes as pessoas olham de fora, né? Pensa que a gente faz um videozinho rápido, porque o vídeo é 2, 3 minutos. 3,5 no máximo. Mas é 1 hora, 2 horas, até 2 horas e meia já teve corrida até de 3 horas, né? Conversando com as pessoas, conhecendo e mostrando as realidades. Cobrando. O mais importante é que vocês saberem que de cada corrida dessa vem uma equipe, cataloga os problemas, faz os ofícios, os requerimentos, mostram. Muitos dos problemas já foram resolvidos, outros tantos também não. E eu nunca quis dizer, se foi feito depois da maratona, que fui eu. Eu apenas estou fazendo o meu trabalho de fiscalizar, de mostrar a realidade que a população vive, que não aparece no Instagram da Prefeitura de Manaus do prefeito. Não aparece na propaganda, nos 200 milhões de reais que o prefeito gasta por ano de propaganda. Quase um bilhão nos 4 anos. Então alguém precisa sim mostrar a realidade da população. Tá tudo aqui, procura. Arroba maratona dos bairros. Você vai ver, tá todas as maratonas lá, uma por uma, catalogadas pra você ver que foi realmente realidade. E só conhecendo a realidade que você pode cobrar, que você pode falar. Se você não conhecer, você não tem como saber e cobrar. Mas o importante é não se calar. Isso você pode ter certeza, cidadão, que eu não parei. Independente de quem seja o prefeito agora ou depois. Me calar não. Me omitir não.